Sol combina com praia, que combina com vôlei de praia. Tudo bem que aqui em Mato Grosso não tem mar, mas já é a décima vez que o principal circuito de vôlei de praia vem pra cá. Cuiabá e Mato Grosso, né, tá tendo esse privilégio, né, a segunda etapa depois de uma retomada, né, as outras etapas estavam sendo feitas com todos os cuidados, praticamente num ambiente totalmente controlado, que era em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde apenas as duplas jogavam, até pra estar mantendo o ritmo de treinamento, de jogos. Já tá quase tudo pronto na estrutura montada ao lado do ginásio Aicim Tocantins. E já teve dupla testando o terreno. Nós somos privilegiadas, né, eu acho que o Circuito Brasileiro é um dos maiores do mundo e a gente fica muito feliz em fazer parte desse evento gigantesco que é o Circuito Brasileiro. A expectativa é de que pelo menos 100 duplas estejam na disputa dessa última etapa aqui do Circuito Brasileiro. E entre os destaques estão atletas que estavam disputando a Olimpíada de Tóquio esse ano ainda, como Evandro, Alisson, Ana Patrícia e Rebeca. Uma experiência tremenda, né, pra nós que estamos aí batalhando, treinando todos os dias, né, pra estar participando aqui. É uma honra, né, de estar do lado desses atletas, que representam o Brasil lá fora, né. É um orgulho muito grande. Serão cinco dias de jogos, com partidas que começam às oito da manhã e vão até o começo da noite. Entrada de graça e o reencontro do Mato Grossense com o vôlei de praia. Dois anos, né, o esporte parado e agora a gente tem essa retomada de luxo, vamos colocar assim, né, com os melhores atletas de vôleibol de praia do mundo, do planeta, podemos colocar dessa forma. Nós fomos realizados agora no início do mês em Itapema, a etapa do Mundial, e tanto masculino como feminino foram duplas brasileiras que venceram e essas duplas vão estar aqui em Cuiabá. Então o público que vier aqui vai ter essa grande oportunidade, além da entrada franca, ver de perto aí as melhores duplas do planeta de vôlei de praia.